Olá pessoal, tudo bem? Boa noite, aqui é o Leandro Santos do canal Leandro Ibov, curta o vídeo, compartilhe, ajude no crescimento do canal. E vamos agora então para a continuidade do nosso curso de Candlesticks, padrão Bullish Engulfing, material avançado de Candlesticks que eu estou compartilhando. Curta o vídeo, compartilhe, ajude no crescimento do canal. O link da página do curso de Candlesticks completo está na descrição do vídeo, com todos os links, todos os temas, etc. O material também vai ter, ou já tem. E vamos aqui falar sobre o Bullish Engulfing, ou engolfo de alta. Então, esse aqui é o engolfo de alta, um exemplo do engolfo de alta. Um exemplo bem clássico da literatura é ter um Candle do tipo Spinning Top pequeno. O que é um Spinning Top pequeno? Um Spinning Top, você tem ele com sombras um pouco grandes, inferiores e superiores um pouco grandes. O Spinning Top menor tem sombras bem pequenininhas. Quanto mais curto o corpo do Spinning Top, sombras maiores, mais poder ele tem. Então, o engolfo de alta, ele se caracteriza, quando ele tem mais força, esse padrão aqui não é muito igual ao clássico, que eu julgo mais poderoso. Um Spinning Top desse tamanho e um Marobozu, vou colocar em azul aqui, é um Candle de corpo cheio, com sombras pequenas, superiores e inferiores, ou sem sombra nenhuma. Agora, o engolfo de alta, ele também pode se caracterizar quando um Candle qualquer é engolfado, tem o seu corpo totalmente engolfado. Ou seja, o Candle positivo em azul, ele tem engolfado esse Candle vermelho negativo, que também é grande, mas o azul é maior e ele engolfa o fechamento e a abertura do Candle negativo. Então, o Bullish Engolfing, ou engolfo de alta, ele se caracteriza por engolfar o corpo desde o fechamento até a sua abertura do Candle negativo. Então, isso é uma descrição básica sobre o engolfo de alta e o mais poderoso é esse tipo aqui clássico, o ideal é quando você tem um Spinning Top mesmo menor, um Candle menor do que esse vermelho aqui. Candle menor do que esse vermelho. Então, esses ambos Candles aqui seriam um engolfo de alta mais forte. Vamos aqui, inclusive está ocorrendo na Petrobras hoje um engolfo de alta. A gente vai ver aqui que o... Abriu aqui e fechou aqui o Candle de hoje, da Petrobras. Então, engolfou esse Candle verde, engolfou a abertura e o fechamento do Candle negativo. Veja que não... Inclusive, aqui é um Spinning Top pequeno mesmo. Mas esse engolfo não é muito forte, por quê? Porque o corpo do Candle não é tão grande em relação ao Candle anterior negativo. Quanto maior o Candle de engolfo, que faz o engolfo, o Candle positivo, mais forte é o padrão. Então, vamos aqui para a descrição do engolfo de alta. Então, durante o movimento de queda... Então, veja bem. O engolfo de alta vai ocorrer aonde? Ah, Leandro, o mercado está subindo. Daí fez a descrição... Você falou, fez um Candle pequenininho e houve um outro Candle que engolfou, engolfo de alta. Mas o contexto é de tendência de alta. Está numa região de topo. Isso aqui não vale nada, então. Não é um engolfo de alta. E eu, quando comecei com o Candle Stick, eu operava comprando ações em topo que tinha engolfo de alta. Mas o engolfo de alta deve ocorrer... Ele deve ocorrer em... Em fundos, né? Em engolfo de alta. Ele tem que ocorrer... Quando está fazendo fundos. Ele nunca deve ocorrer em topos. Ou próximos de topo. Ou quando vai começar a formar uma onda de... Quando já formou a onda de alta, não tem engolfo de alta ali. Engolfo de alta, ele só ocorre em fundos. Então, você tem que saber identificar o que é um fundo, um topo. Onde que tem fundo. Onde que tem suporte. Próximos de suportes. Vai ser fundo se já existe um movimento de queda. Então, tem que ter esse movimento de queda. Ou onda de baixo. Deve fechar um Candle negativo. Então, começa com um Candle negativo aqui. Começa com um Candle negativo aqui. Pequeno. Deixa eu só colocar aqui do lado. Então, em uma onda de baixa, tem que fechar um Candle negativo. Então, abriu aqui. Fechou aqui. Fez uma máxima e mínima aqui, por exemplo. Com sombras preferencialmente pequenas. No próximo período, ou seja... Digamos que isso aqui fosse o gráfico diário. O próximo período seria o dia seguinte. Se fosse o período de 4 horas. O próximo período seria o 4 horas. Então, no próximo período, o preço abre abaixo do fechamento. Então, veja bem. Ele vai abrir aqui. Abaixo do fechamento do Candle negativo anterior. E ele vai abrir com o gap de corpo. Existe o gap total. Eu vou desenhar aqui para vocês. O gap total é como você tem o corpo. A sombra do Candle. E daí ele pula o... Com o gap de baixo. Ele vai pular, né? Vou desenhar aqui de vermelho. Ele vai pular. Vou colocar aqui o gap aqui. Ele vai pular. O gap total é quando ele fica fora da sombra. E de qualquer parte do corpo do Candle anterior. Daí o Candle, ele abre aqui, por exemplo. Candle de baixo. Ou pode ser um Candle negativo. Isso é um gap de corpo... De total, perdão. O gap de corpo, ele ocorre, né? Quando você tem a sombra aqui de um Candle, e daí abre, por exemplo, sem tocar no corpo do Candle anterior, mas toca aqui na sombra, uma parte do corpo ou uma parte da sombra toca. Ou se a sombra toca no corpo, mas o corpo do vermelho não toca em nenhuma parte do corpo do corpo do azul. Daí é o gap de corte, né? O... Perdão, gap de corte não. Isso é um gap de corpo, tá? A característica de gap de corpo é essa. A característica de gap de total. Então, aqui no caso, você tem o corpo, e você tem... Ele abre com gap total, mas ele não continua assim, né? Abre abaixo do fechamento. Então, abriu abaixo do fechamento, mas a característica é abrir abaixo também da sombra inferior, formando um gap total. Geralmente é assim. Se não for assim, também é caracterizado como engolfo de alta. Eu vou estar explicando isso melhor depois. Então, o Candle negativo, né? Mas há uma grande alta que encobre todo o corpo desse Candle negativo, do qual é o movimento de engolfo do corpo do Candle anterior. O que ele vai fazer? Ele abriu aqui com gap total, preferencialmente. O engolfo de alta, ele é mais forte quando o gap é total na abertura. Mas, se só fechar abaixo do fechamento, mas o corpo está tocando na sombra, não tem problema, ainda vai ser uma variável do engolfo de alta. O que vai ser feito depois? Ele vai subir. E vai fechar com a abertura e fechamento, engolfando a abertura e fechamento do Candle anterior e as sombras do Candle anterior. Mas, às vezes, as sombras podem passar. E, mesmo assim, continua sendo engolfo de alta. Estarei explicando essas variáveis depois. Agora, a psicologia por trás disso aqui. O fato do segundo Candle. A gente tem o primeiro Candle aqui. O segundo Candle. O fato do segundo Candle positivo ter iniciado desvalorizando. Então, existe o padrão chute de baixa. Chute de baixa. Você tem vários padrões de gaps, assim, que eles abrem com gap em relação ao Candle anterior, em relação ao fechamento gap de corpo ou gap total. Quando ocorre esse gap, tendemos a cair. Porque o gap, ele indica uma força, dependendo do contexto. Pode ser um gap de exaustão, que, no caso, vai ser, ao invés de ir para baixo, vai para cima, nesse caso. Gap de exaustão de baixa. Mas, se for um gap de continuação de baixa ou um gap de corte, o contexto indica... Você tem que estudar os gaps também para saber. Tem vídeo no meu canal sobre gaps. Se é um gap de corte ou é um gap de continuação, de tendência de baixa, então, indica que vai desabar mais. Então, se o contexto... Veja bem. Se o contexto do mercado indica que, em relação a esse candle aqui, abrir com gap de corpo, só que tem que fechar com gap, um candle aí positivo, etc. Tem que fechar com gap. Indica o contexto é de gap de continuação ou gap de exaustão, então, indica que vai desabar. Mas, ao invés de fazer isso aqui, não, ele abre aqui, ameaçando fazer um gap de continuação de baixa, um gap de corte de baixa, se o contexto é para gap de corte de baixa ou gap de continuação de baixa, e ele recupera a ameaça que a pressão vendedora fez, neutralizando a pressão vendedora, recuperando todo o movimento de alta e neutralizando a condição de gap de corte de baixa ou gap de continuação de baixa. Essa descrição mostra uma psicologia de fortalecimento extremo frente a uma ameaça da pressão vendedora, porque se fizesse o gap de corte, era a madeira abaixo, era a madeira para baixo, só que não foi feito isso. Então, o que sucedeu? Uma clara psicologia revelada por esse movimento, neutralizando a ameaça de gap de corte de baixa, gap de continuação de baixa, conforme eu descrevi, e passamos a ter uma psicologia de pressão comprador extrema. O engolfo de alta se caracteriza por isso, principalmente igual ao clássico, conforme eu estou explicando. Então, veja que saber sobre a psicologia da formação do candlestick, por que o candlestick tem valor e por que ele é de alta, vai fazer uma diferença, não somente para você identificar variáveis desses candlesticks, como também para saber o valor do que você está literalmente usando. Tem pessoas que só memorizam como que é a figura do padrão, mas elas não entendem nada da psicologia, ou entendem muito pouco. Então, em algum livro explicou isso que eu falei para você? Alguns até explicam, mas existem explicações até mais filosóficas, avançadas que eu poderia dar, mas não tem tempo, tá? Para fazer isso. São 16 anos de mercado, usando candlesticks, etc. Então, eu tenho muito conhecimento sobre essa área mais detalhada, mais profunda, né? Eu sei todos os candlesticks de cabeça, etc. Todas as variáveis de todos os 60, mais de 60 padrões de candlesticks, eu sei tudo de cabeça. Então, eu olho em segundos, eu já sei o que tem ali, etc. Mas isso é muitos anos, analisando o mercado, estudando, etc. Então, o intensificador de poder ou probabilidade do padrão engolfo de alta, ou bullish engolfo, né? Quanto maior o Marobozu, primeiro vou explicar aqui rapidamente o que é Marobozu, mas você procure, se já tem o vídeo do Marobozu, né? Que vai demorar para eu fazer esse curso. Então, quando tiver o vídeo do Marobozu, ou se já tem, procura aí no meu canal, Leandro Ibov, Marobozu, Candlestick, daí você assiste para saber. Mas, em resumo, Marobozu é um candle positivo ou negativo, positivo azul, negativo vermelho, e tem sombras pequenas, superiores e inferiores, ou sem sombra nenhuma, ou quase sem sombra nenhuma, você tem corpos grandes desse tipo, isso é chamado de Marobozu. Indica uma força para a continuidade de um movimento de alta ou baixa, né? O vermelho para baixo, o positivo para cima, só que depende do contexto. Então, vários padrões de Candlestick, o próprio engolfo de alta é feito por Marobozu, engolfo de alta ou engolfo de baixo, tá? E o Spinning Top, ele é um padrão que, ele tem um corpo pequeno, pode ser um padrão positivo também, você tem sombras, grandes em relação a esse corpo pequeno. O Spinning Top mais forte, ou, bem característico, é quando você tem uma sombra, cuja sombra é mais ou menos, duas vezes o tamanho do corpo, tanto a superior como a inferior. e a sombra superior e inferior, elas, né, são parecidas no tamanho. Não vou dizer que é igual, não precisa ser igual. Daí você tem os Spinning Top menores. E você tem caracterizado aqui sombras bem pequenas, né? também neles, só que menor em relação a esse Spinning Top aqui. São candles em definição. Tá? Então, quando, por exemplo, vamos pegar um Spinning Top pequenininho aqui. Quanto maior o Marobozu positivo em relação ao candle negativo, que é um Spinning Top, geralmente, mas pode ser um candle que não é padrão nenhum, mas está engolfando, conforme eu expliquei, mais poder terá o padrão. Então, esse engolfo de alto, abriu aqui, né, ele abriu aqui, e bombou, engolfando o candle anterior. Ele é poderoso, mas um Spinning Top, com um Marobozu, que abriu aqui, e é muito maior, esse aqui é muito mais poderoso. Daí você também verifica o volume, né, se o volume em relação a esse candle lá do gráfico, volume de negociações, nesse período, ele superou vários períodos anteriores, então ele subiu o volume exatamente nesse padrão, então ele tem força, né, quanto maior o volume, digamos que isso aqui fosse um volume, né, que você pode analisar no gráfico, etc. Por exemplo, na Petrobras, a gente pode pegar o volume, candlesticks também, para todos os padrões de candlesticks, o volume, ele é uma ferramenta fundamental, para que você possa aí, estar identificando mais força, menos força, etc. Tá? Ah, perdão, deixa eu só... Vamos pegar aqui o volume rapidinho. Bom, então vocês estão vendo aí claramente que o volume, ele aumentou em relação aos volumes anteriores. Né? E não só isso, ele, exatamente nesse engolfo de alta que já fechou, lembrando, todo padrão de candlesticks, ele tem que fechar. Você está fazendo um engolfo de alta aqui, está fazendo um engolfo de alta aqui, mas não fechou, daí no período, que no caso é o diário aqui, ele fecha diferente, ele fecha, sei lá, assim, isso aqui não é engolfo de alta, coisa nenhuma. Seria um inverted hammer aqui, né? Antecedido por um spinning top, que também é um candle de indefinição. Também é um padrão de alta, mas não é um engolfo de alta. Então, tem que esperar o candle fechar. Tem gente fazendo análise no semanal, não fechou a semana, e está dizendo que tal candle está ocorrendo, não está, porque não fechou. O candle só vale quando fecha. Então, olha só, a gente vê o volume aqui aumentando. Então, a Petrobras pode fazer um repique, porque o contexto aqui é de tendência de baixa, claramente. E mais poder terá o padrão se o candle negativo for bem menor do que a versão clássica apresentada, sendo engolfada, por um marobozum positivo também grande. Então, quanto maior o marobozum, quanto menor o candle negativo, mais poder ainda tem o padrão. Então, existem várias, dezenas, talvez centenas de variáveis, que não dá nem para eu descrever aqui, do engolfo de alta, em relação ao clássico. O potencial de repiques e condições para esses repiques ocorrerem. Então, repique, lembrando, tem topos e fundos descendentes, os movimentos ascendentes são os repiques. O pullback de pivô de alta, você tem uma tendência de alta, ou uma correção de alta. Topos e fundos ascendentes, os movimentos de queda são os pullbacks de pivô de alta ou baixa. Então, fim de projeções de pivô de baixa em tendência de baixa ou correções. Ou seja, está no contexto de tendência de baixa. O preço tende a fazer topos e fundos descendentes. Então, você tem claramente nas projeções daqui, certas ferramentas que você utilizar, vai ser projetado para vir até aqui, ou pelo Fibonacci, ou outras ferramentas de projeções que você usa. Aí, exatamente aqui, se aparece um golfe de alta, certifica que realmente a projeção tende a ser acertada aqui, que vai parar aqui, e vai fazer um movimento de alta, mas a probabilidade de desabar de novo. Então, você vende aqui e tenta, você compra aqui, finaliza a operação e tenta vender aqui nesse topo. E assim sucessivamente, dependendo da sua estratégia, etc. Né? E serve, é uma informação para você combinar com outras e ter uma conclusão melhor sobre vários aspectos do mercado, métodos operacionais que você esteja utilizando, etc. Em suporte de tendência de alta, pode ser linhas de tendência de alta, médias móveis, retração de Fibonacci, etc. Daí depende do indicador, tá? E eu vou fazer vídeo sobre isso aí, mais detalhado, aqui nem adianta explicar muito. Potencial de início de tendência e de alta, né? E e condições, né? Início de tendência de alta aqui, né? Eu esqueci aqui, eu vou corrigir depois. Pullback de Fibonacci de alta durante a tendência de alta. Então, pullback, tendência de alta, topos e fundos ascendentes, você tem um indicador, uma ferramenta que indica um suporte, sustenta essa tendência de alta, o preço está acima desse suporte, então a tendência de alta tende a continuar. Aí, nos pullbacks aqui, que são esses movimentos de alta de queda, né? Se apareceu o engolfo de alta aqui, então indica que vai continuar ou se a tendência começou aqui, apareceu no pullback o engolfo de alta, indica que a tendência vai começar, certo? Então, candlesticks nunca pode ser usado separado, né? E você também pode ter o engolfo de alta ocorrendo em sinais de compra em vários indicadores, Fibonacci, etc., médias móveis, e pode servir ali como sinal para você comprar, ou intensificar um sinal para você comprar. O potencial de continuação de tendência e condições depende do contexto e do indicador complementar que indica a tendência, que a tendência irá continuar, ou seja, você tem uma tendência de alta, ou tem um indicador, ferramentas, uma metodologia que indica que a tendência vai continuar. então aqui nesse topo, aqui o meu indicador indicou que a tendência vai continuar, aqui também, e aqui também continua indicando que vai continuar. Daí aparece aqui um engolfo de alta. Ele funciona como início da correção da tendência que tende a continuar e que já foi interpretada, identificada, decifrada essa probabilidade por métodos complementares aos candlesticks que são fora dos candlesticks. Então, o engolfo de alta, ele passa a ser um padrão de continuação dentro desse contexto. Coisa que ninguém fala, quase ninguém ensina, não vejo ninguém ensinar isso. E funciona. O contexto indica que vai ter a continuação de tendência. Aparecer um padrão de alta ali, ele vira um padrão de continuação, ele funciona como padrão de continuação. Ele não é classicamente um padrão de continuação, mas ele funciona como padrão de continuação. No caso, engolfo de alta somente para continuação de alta, nunca para continuação de tendência de baixa. E daí você tem as variáveis desse padrão, a gente vai ver aqui. A questão do indicador de análise técnica recomendada e condições vai ter vídeos específicos para isso, já dei algumas dicas aqui, alguns exemplos básicos. Então, você tem esse padrão aqui, mas você tem o engolfo de alta por spinning tops pequenos, daí você tem lá o engolfo maior, tá? Você tem engolfo com sombras, quase nada de sombra, você tem o engolfo de alta, vou colocar aqui, vou colocar aqui essa linha amarela aqui, tá? Você tem o engolfo de alta com sombras pequenininhas, você tem o engolfo de alta, um spinning top com sombras gigantes, daí você tem o engolfo aqui, daí você tem a questão da psicologia, a psicologia é similar nesse caso, embora o spinning top tenha sombras gigantes, daí você tem esse caso aqui, de um spinning top, e tem uma sombra gigantesca, uma sombra um pouquinho menor, mas é um candle pequeno, não, é parecido com o martelo positivo, o martelo invertido negativo, perdão, daí ocorre o engolfo, ah, Leandro, mas esse aqui tá errado, hein, porque, igual ao clássico, o clássico ele não rompe a sombra do candle anterior, ele rompe a sombra do candle anterior, esse aqui não rompe a sombra superior do candle anterior, então não é engolfo de alta, a psicologia mostra que é, psicologia da formação do candlestick, embora não seja igual à clássica, tem similaridades de poder, do mesmo poder que o engolfo de alta clássico, visto que houve o engolfo do corpo do candlestick, o mais importante do engolfo de alta, é engolfar o corpo, não engolfou, nesse caso aqui, a sombra superior, ela passou, ela ficou acima ainda do fechamento do corpo do candle positivo, marobozu, ele é, nesse caso, ele ainda continua sendo um engolfo de alta, porque o mais importante é engolfar o corpo, tá, ou você pode ter diferente, uma versão aqui um pouco diferente, ou seja, você tem a sombra gigante aqui, uma sombra menor, um martelo positivo, negativo, perdão, daí você tem o engolfo, ao invés de abrir aqui, ó, não, ele abre com gap de corpo somente, não foi em total, porque não ficou abaixo da sombra inferior, daí ele engolfou o resto, tá, engolfou o resto, mas a sombra inferior não engolfou, é engolfo de alta, porque o mais importante é engolfar o corpo, e tem casos também, que você tem aí o corpo do, você tem aí o, uma sombra grande, parecendo um martelo, uma sombrinha pequena, e daí o engolfo, ele não, ou não engolfa a sombra inferior, né, do que do anterior, e também não engolfa a sombra superior do candle anterior, ele engolfa somente o corpo aqui, também é um engolfo de alta, claro que esse aqui é mais forte, claro que esse aqui é mais forte, claro que o clássico é mais forte, tá, lembrando que o clássico também pode ter um candle maroboso positivo, negativo, que você tem ali, um engolfo, abriu aqui, aliás, né, e daí fez o engolfo de alta, ah, mas é um maroboso negativo, pode ter maroboso negativo engolfado por um maroboso positivo, com certeza, com certeza, e pela, as minhas análises e experiências, um engolfo de alta, que ocorre com maroboso negativo, engolfado por um maroboso positivo, é tão forte quanto um candle de indefinição, na minha opinião, é um candle extremamente forte, é um padrão de extrema força aí, o engolfo de alta nessa condição, mas a literatura não dá aval para isso, tá, você pode ter o engolfo de alta envolvendo dojis, ah, Leandro, mas o engolfo de alta da literatura diz, né, que não pode ter doji, tem que ter o corpo de spinning top, não, ele pode ter doji, sim, ele engolfou o corpo do doji, que é o abertura e o fechamento é no mesmo nível, né, e também pode ter o doji, um long leg doji, só, né, e ele pode engolfar somente o corpo e a sombra superior, né, mas a sombra inferior não, não, não é engolfada ou você tem o contrário, né, uma sombra superior, maior, um doji pernalto, um long leg doji invertido, né, o invertido, daí o marobozu, ele engolfa o corpo anterior, sombra anterior, mas a perna superior não engolfa, ou você tem um doji pernalto, pode ser invertido, daí o engolfo só ocorre no corpo, o engolfo só ocorre no corpo, o corpo engolfo é o mais importante, daí você analisa a psicologia que o candle apresenta, o doji pernalto invertido em uma região de suporte, ele é um candle de indefinição, equivale como um candle de definição, um candle de indefinição em uma região de suporte, em qualquer outro, em qualquer contexto, contexto de projeção, o suporte já existia ali, etc, ele tem de fazer o preço ir para cima, pode ser um repique, se for uma tendência de baixo, ou pode ser uma continuação de tendência de alta, ou início de tendência de alta, dependendo do contexto, e aí o corpo dele engolfado tem engolfo de alta, então veja o nível de variáveis que tem engolfo de alta, eu nem posso ficar falando aqui, tem várias variáveis, eu vou criar um livrinho, não sei se vai ser de graça, porque vai dar muito trabalho para fazer, então eu acho que eu vou ter que vender, tá? E acho que essa ideia é boa, mas eu não sei se eu vou conseguir construir esse livro, mas se eu construir provavelmente eu vou vender barato, mas eu teria que vender pela Amazon, sei lá, tem um e-book só de padrões de canostics para você memorizar e variáveis, todos os tipos de variáveis possíveis, e se eu descobrir que eu esqueci de alguma, eu vou atualizando esse livro, etc, também, e assim, é muita variável, isso aqui são exemplos, mais para você aprender, mas eu teria que fazer um vídeo maior para explicar todos os tipos de variáveis, mas o importante, o segredo, que você já pode ter percebido, é você entender a psicologia de formação do Kendall, daí um Kendall que tem formação diferente, você sabe que ali é um engolfo de alta, e é justificado por todos os argumentos que eu apresentei aqui, claro que é um engolfo de alta parcial, não muito forte, mas é, e o engolfo de alta que ele é fraco, dependendo do contexto, ele pode ser muito forte, porque o contexto já indica que vai continuar a tendência, apareceu um engolfo de alta fraco, com uma variável do engolfo de alta clássico, mas ele é fraco, ele passa a ser muito forte para aquele contexto, para você usar ele naquele contexto, ele é fortíssimo, seria muito mais forte se fosse o clássico, mas, esse que também não é clássico, é parcial, uma variável do clássico, ele ainda é extremamente excepcional, por causa do contexto, então, veja como é complexo, é complexo sim, para mim é fácil, mas, para a maioria das pessoas não é, há muitos anos trabalhando com isso, funciona, mas, não funciona sozinho, tá certo? Bom, o link com todos os padrões de Kindle Sticks, todas as metodologias, com Kindle Sticks e artigos, informações sobre Kindle Sticks, tem aqui no meu site, tem o link na descrição, no momento, não está tudo pronto ainda, eu estou fazendo, e se você quer aprender uma metodologia que funciona, por quê? Por que eu ensino de graça esses conhecimentos avançadíssimos sobre Kindle Sticks? Porque não basta saber tudo isso, você pode saber tudo de análise técnica, tudo de Kindle Sticks, mesmo assim, você vai perder dinheiro no mercado, agora, se você quer criar uma metodologia, o meu conhecimento te ajudará, porém, para criar essa metodologia e comprová-la, pode levar de 5 a 10 anos, é muito complexo comprovar uma metodologia, a maioria fracassa, então, eu vendo o curso da minha metodologia que já está pronto, você não vai precisar testar nada, é só você aprender a usar essa estratégia e colocá-la na prática, todos os meses você tem cursos, né, da parte estratégica de trading, para todos os mercados aí que você está vendo aqui, e para análise fundamentalista de ações também, métodos de holding para criptomoedas para longo prazo, operações de longo prazo, similares a investimentos em ações, e o grupo secreto de sinais, que tem os sinais tudo mastigado, você pode comprar separado, ou ganhar de graça comprando os cursos, entre em contato comigo, se você quer obter um desses produtos ou serviços, tá certo? Vou ficar por aqui, pessoal, compartilhem para ajudar no crescimento desse projeto, obrigado, até mais.